Passe em Jesus, gente, bom dia. Tô vindo aqui compartilhar rapidamente com vocês, né, um recadinho, um recadinho, né, pra glória de Deus. Hoje eu tive um sonho a respeito de pintar o cabelo e também pintar os cabelos e também colocar mega ré, né, fazer uso de mega ré. Às vezes a gente fica insatisfeito com aquilo que nós somos, com aquilo que nós aparentamos, né, e a Bíblia fala da nossa aparência ser semelhante à aparência de Deus. Então muitas vezes o inimigo, por inveja disso, ele tenta fazer com que nós não nos agradamos com a nossa aparência e queremos modificar alguma coisa na gente. Aí um exemplo, vai lá, corta o cabelo, aí pinta o cabelo, aí faz luzes no cabelo e, gente, isso detona muito o cabelo da pessoa, né, as luzes principalmente é coisa que detona, estraga extremamente. E outra coisa, prejudica, né, o crescimento e também causa quedas e quebra do cabelo. Então tudo que é químico, né, assim, esses produtos químicos que hoje a grande indústria usa, né, tenta impor sobre as nossas, ah, você precisa disso aqui pra você ficar mais belo, você precisa disso aqui pra você... Gente, tudo isso acaba estragando muito aquilo que Deus nos deu, né. Ah, muda aqui, transforma aqui, olha, agora moda teu cabelo loiro, agora moda teu cabelo roxo, agora moda teu cabelo rosa. E, gente, não precisa nem você ser cristão pra você entender que isso estraga o seu cabelo, que você detona o seu cabelo. Então, é, preze por aquilo que Deus te deu, sabe, cuide daquilo que Deus te deu, cuidar, lavar, limpar, mas querer modificar é coisas que acabam trazendo prejuízos pra nossas vidas. É um exemplo, alguém que modifica um rio, né, modifica um rio no meio das cidades. Poxa, aquilo lá na frente vai causar algum dano. Por quê? Porque a natureza, ela fez aquilo, a natureza é perfeita, então ela fez aquilo daquela maneira pra poder nos beneficiar. Porém, nós, achando que sabemos mais do que Deus, queremos mudar o percurso da natureza, não é verdade? Então, o que que acontece? É, cuide do seu cabelo, mas não tem necessidade de você mudar o seu cabelo, né. Pode ser que esse vídeo fale com uma pessoa, mas se falar com essa uma pessoa, pra mim tá ótimo, pra glória de Deus, né. E, o que que acontece? Aí eu via, né, a moça, ela fazia essas luzes, e quando ela fazia essas luzes, o cabelo dela ficava estragado, detonado, murcho, com pouco cabelo, né, e ela queria colocar o mega ré. Então, você percebe que são cadeias que o inimigo cria pra poder nos aprisionar cada dia mais. Por exemplo, eu preciso do ouro, aí eu vou lá e faço o ouro. Primeiro eu vou lá e corto, aí corto, acho que não ficou legal. Aí, depois eu corto, acho que não ficou legal, aí eu vou mudar agora a minha, minha, a tonalidade do meu cabelo pra ver se... Aí eu mudo, não gosto daquela tonalidade, agora eu vou fazer umas luzes pra poder, é, ver se fica legal. Aí eu faço as luzes, quebro meu cabelo, desponto o cabelo, dá, fica todo horroroso. Aí, o que que acontece? Aí vem lá de novo, ah, bota o mega ré que vai ficar bonito, aí, bota o mega ré. Quer dizer, o mega ré bota na sua cabeça, faz, pega o seu cabelo, faz o cabelo cair. Mega ré, eu usei, fui escrava do mega ré anos da minha vida, gente. Eu não tinha quase cabelo, eu tinha um pitoco de cabelo aqui, que era só corte químico por causa do ouro. Então, gente, eu venho aqui compartilhar com vocês, porque se isso tocar em uma pessoa pra mim, já glórias a Deus. Não toque nos seus cabelos pra poder modificá-los, pra poder mudar a sua natureza, né? Ah, mas meu cabelo, o inimigo, ele tenta cegar a gente pra poder fazer com que nós não façamos aquilo que agrada a Deus, né? Ele tenta colocar na nossa cabeça que nós somos feios, que nós precisamos de mudança, que nós precisamos de mudar aquilo, que nós somos brega, que nós somos aquilo outro. Uma vez, gente, eu tive um sonho onde a pombageira me chamava de brega. Ela me chamava de brega. Eu já tava usando essas túnicas aqui, ela me chamava de brega. E aí, enfim, você sabe que tudo isso, por detrás disso, ou seja, se ela tá com toda raiva da minha roupa, é porque faz mal lá no inferno, né? Então, a nossa luta é contra esses principados, essas potestades, entendeu? Então, a gente tenta colocar na nossa cabeça, ó, você é feia, você é mal cuidada, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Então, cuidar, gente, limpar, né? Lavar o rosto, limpar, lavar o cabelo, limpar, né? Não tem problema, o negócio é a gente querer modificar aquilo que Deus fez na gente, amém? Então, é isso, né? Agredindo aquilo que Ele nos deu, porque a gente sabe que químicas agridem os nossos cabelinhos, né? E nos fazem mal automaticamente. Então, tô passando aqui pra compartilhar isso, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém, tá? Se cuide, Deus te abençoe, eu amo vocês em Cristo Jesus.